Acordo tarde pra disfarçar o medo De permanecer nesse mundo que me corrompe E que eu ajudo a corromper Yeah, yeah Eu durmo tarde pra desfrutar da miragem Que a noite me dá Vejo luzes, procuro sinais Quem irá me ajudar? Desculpa o ador, venha me pegar Me leve pra outro lugar Desculpa o ador, me diga por favor O que fazer para me acalmar? Acordo tarde pra disfarçar o medo De permanecer nesse mundo que me corrompe E que eu ajudo a corromper Yeah, yeah Eu durmo tarde pra desfrutar da miragem Que a noite me dá Vejo luzes, procuro sinais Quem irá me ajudar? Desculpa o ador, venha me pegar Me leve pra outro lugar Desculpa o ador, me diga por favor O que fazer para me acalmar? S.O.S. Para de parada, acalmar 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 Desculpa o roador, venha me pegar Me leve pra outro lugar Desculpa o roador, me diga por favor O que fazer para minha trauma? S.O.S. Vem para minha calma 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 Obrigado.